Agora que os Oscars passaram, eu quis fazer assim um vídeo a falar-vos de alguns dos meus favoritos, de alguns dos filmes que eu gostei bastante de ver para esta época dos Oscars e que também vos quero recomendar. Olá pessoal, então, vocês viram os Oscars, viram a grande cerimónia dos Oscars. Eu confesso que este ano fiquei um pouco desanimada para ver a cerimónia dos Oscars, mas porque não sei, acho que a época de cinema neste momento não está assim a coisa mais espetacular de sempre. Eu não tenho adorado os filmes indicados aos Oscars, eu não tenho, eu não adorei a cerimónia dos Oscars que eu vi, não vi no dia, mas depois vi no dia a seguir e eu confesso que fiquei um pouco desiludida não só com a grande cerimónia, com a forma como escolheram as apresentações, não sei, fiquei mesmo desiludida com tudo aquilo que foi a grande cerimónia. E eu acho que muito por culpa de toda esta grande onda de Me Too, de não-discriminalização e acabam por se esquecer um pouco do que é a grande festa do cinema e... mas pronto. Venho aqui falar-vos então de alguns dos meus filmes favoritos dos Oscars, que nem sempre foram os grandes vencedores, portanto estão aqui alguns filmes um pouco dispersos nessas categorias, mas que eu acho que valem muito, muito a pena serem vistos e serem então vistos por vocês. E vamos lá então começar. O primeiro filme que eu vou aqui falar é o filme The Favorite, que é do realizador Iorgus Landimos, que é um realizador que eu tenho vindo a gostar bastante. Eu gostei muito do filme dele de Lobster, gostei muito do... do outro filme que eu agora não estou a recomendar de recordar o nome, mas que eu vou colocar aqui a capa. E este filme é talvez dos seus mais comerciais, vamos dizer assim, porque não é tão estranho como os outros. Os outros sim, têm características mesmo muito bizarras. Este não, este acaba por ser o mais normal. É um filme histórico, é um filme que retrata uma parte da história da Inglaterra, com a sua rainha Anne, que retrata uma parte verídica da sua história. A rainha Anne existiu e as suas damas de companhia também. Realmente elas existiram. Não sei se existiram realmente daquela forma. e há algumas incongruências históricas durante o filme, que o autor e o realizador decidiram realmente colocar assim, para dar alguma profundidade, alguma... como é que eu ia dizer? O realizador realmente quis que a mulher tivesse o papel principal daquele filme. E por isso é que colocou a Inha sozinha, porque durante todo aquele reinado e durante toda esta parte, historicamente, cresse que ela tinha um marido vivo, e, portanto, ela era casada e tinha um marido, e, portanto, nunca teve filhos, mas tinha marido, e creia-se que esse marido existia, e vamos dizer assim, e que era parte ativa, então, do seu relacionamento. Mas durante todo o filme, ele não existe, vamos dizer assim. Portanto, o realizador quis mesmo que a mulher tivesse o papel ativo, não só nas decisões do país, portanto, era a rainha que tomava as decisões, mas também que as suas damas de companhia, as suas duas mulheres, também tivessem o papel ativo, e por isso o filme ser bastante focado nas mulheres. Mas eu gostei por tudo, pela sua linha histórica. É um filme muito divertido dentro do histórico, dentro daquilo que é um filme histórico. Os filmes históricos têm tendência a ser muito pesados e ser muito duros, porque era difícil ser rei e reinha àquela época, era difícil ter que governar um país, e, portanto, eu acho que o filme é bastante mais divertido e mais com andamento e com ritmo bastante diferente. É um filme esteticamente muito bonito, não só em termos de cenários, mas também em termos de guarda-roupa e maquilhagem. É um filme realmente muito bonito, não só em termos das perucas, como os vestidos, como até as roupas da corte, e, portanto, achei que era um filme cenograficamente e guarda-roupa muito, muito rico e muito bonito nesse aspecto. E depois, claro, tem todas as interpretações brilhantes dos atores que acho que ficaram maravilhosos, que acho que deram, isso sim, deram um grande ritmo ao filme e que o tornou, então, aquilo que o filme também é e que acabou por arrecadar, então, uma nomeação para o melhor filme. Eu gostava muito que tivesse sido ele a ganhar. A minha escolha seria para o filme Roma, que acabou, então, por levar o lugar de melhor filme estrangeiro. Eu gostava muito que a Academia tivesse dado esse galardão ao filme Roma, porque, para mim, era o meu favorito e, portanto, gostava muito que tivesse sido ele. Mas, a não ser o filme Roma, eu gostava muito que tivesse sido a favorita, porque acho que é um filme espetacular e dos melhores filmes dos que estavam nomeados. No entanto, a Academia decidiu por outros caminhos e, portanto, eu também gostei muito do Green Book e recomendo muito que vejam tanto Green Book como The Favorite, como Roma, como todos os nomeados à categoria de melhor filme, porque acho que são fantásticos e que mereceram, efetivamente, a sua nomeação. Mudando um bocadinho de setor e um bocadinho de filme, completamente de história, vou recomendar-vos também o filme Cold War. E Cold War é um filme lindíssimo. Eu estava muito esperançosa de que ganhasse Roma na categoria de melhor filme e Cold War na categoria de melhor filme estrangeiro, porque acho que são dois filmes lindíssimos a preto e branco que evocam essa chamada do preto e branco novamente, com uma fotografia irrepreensível, maravilhosa nos dois e com histórias muito, muito interessantes. Cold War fala-nos, então, do finalzinho da guerra, na Polónia e fala-nos daquilo que foi a grande propaganda comunista e aquilo que foi também a sobrevivência das pessoas a isso tudo. Basicamente, vamos conhecer, ainda mais promenorizadamente, uma cantora e um pianista, compositor, ensaiador, eu não me lembro muito bem, já não me lembro muito bem também, que já o vi há algum tempo, que se vão conhecer, então, numa dessas angriações para propaganda. Ela vai lá postar audições, ele está a ver as audições e basicamente o que acontecia era que eles depois eram levados perante todo o lado leste da Europa para fazer, então, a sua propaganda. Não só na sua apropriação de músicas e danças, mas também na propaganda através dessas músicas e das danças dos seus idealismos comunistas. E o que acontece é que eles dois vão apaixonar e a partir daí vão tentar sobreviver àquilo que foi, então, o pós-guerra. É um filme muito bonito em termos de imagem, em termos de fotografia, em termos de música. É um filme muito bonito em termos da sua história. É um filme muito interessante em termos da sua história e muito chocante também em termos da sua história. E, portanto, é um filme que eu só posso recomendar. É um filme que passa muito despercebido por ter este tipo de características, preto e branco. Um filme parado, lento, tal como o Roma, que acabou por perder muito porque as pessoas não gostam, neste momento, de filmes lentos. Gostam muito mais da ação e do imediatismo das coisas. Mas é um filme que eu só posso recomendar, a sério. é maravilhoso e eu gostei bastante e só vos posso recomendar que vejam. A sério, vejam. Mudando completamente de assunto, Free Solo. Um dos nomeados a melhor documentário e o que ganhou melhor documentário. E é daqueles filmes nerve-wracking all over the movie. Free Solo conta-nos a história de um dos alpinistas, escaladores, não sei qual é o nome específico para essas pessoas, que decidiu, um dia, começar a escalar Free Solo. Ou seja, sem qualquer tipo de cordas ou qualquer tipo de apoio de segurança. E basicamente, este documentário vai-nos falar da história deste alpinista, porque é que ele começou a escalar Free Solo e também, da sua experiência, a escalar uma das montanhas maiores do mundo e maiores na América Free Solo. Uma montanha que nunca tinha sido escalada por ninguém Free Solo e, portanto, é muito nerve-wracking. Eu confesso que no momento final em que ele está a subir a montanha, eu fiquei tipo a roer as unhas, literalmente, durante todo aquele set de filmagens e mereceu ganhar. De todos os nomeados a documentário, eu não vi dois, não vi o Minding the Gap, não vi três, não vi Mind the Gap, não vi O Fathers and Sons e não vi o outro sobre a comunidade negra, mas são três documentários que eu quero muito ver. Mas dos dois que eu vi, o Free Solo e o RBG, eu queria muito ganhar se o Free Solo porque acho que é daquelas coisas que eu acho que merece, merece ganhar porque ele realmente arriscou a vida e é nerve-wracking all over the movie. Vejam, em sério, é muito bom. Shoplifters. Shoplifters estava a concurso na categoria de melhor filme estrangeiro. É um filme sul-coreano, se eu não estou enganada e é um filme maravilhoso. Eu gosto cada vez mais deste tipo de filmes asiáticos. Eu gosto muito da cultura asiática, acho que já o disse aqui milhetas vezes. Eu gosto muito dos filmes coreanos e sul-coreanos. Eu gosto muito da forma como eles têm e da visão que eles colocam nos seus filmes, na forma como os realizam e os interpretam. É uma cultura completamente diferente da nossa, não só em termos de cultura efetiva, mas também na forma como as pessoas se posicionam. E este filme é muito, muito interessante. Conta-nos a história de uma família constituída por uma avó, uns pais, uma tia e um filho e que eles, apesar de trabalharem, eles roubam para complementar então as suas economias familiares porque são efetivamente pobres e têm que se sustentar. Há um dia em que eles vão a ir para casa e encontram uma menina que está um pouco perdida, não está perdida, mas acaba por não estar bem bem em casa e que ao verem que os pais estão a berrar-nos com o outro e a maltratar-se eles acabam então por levar a menina para casa e por ficarem com ela. E acabam então por começar a utilizá-la para os seus roubos e acabam por se afeiçoar a ela e acabam por ficar com ela. E o filme é um pouco sobre a sua trajetória mas o filme é muito mais do que isso e antes de eu ter visto o filme e antes do filme estrear em Portugal e antes de eu conseguir ter a oportunidade de ver o filme eu ouço alguns podcasts e num desses podcasts eu ouvi alguém a falar que este filme é muito sobre a relação família e família que não é a nossa família de sangue e para quem não sabe e eu também não sabia muito bem nos países mais asiáticos todas as pessoas que não são famílias de sangue são um pouco discriminadas ou seja eles ligam muito à família de sangue àquela família que é a nossa família de sangue e tudo o que é um bocadinho fora disso eles não ligam muito e este realizador acaba por gostar muito de falar sobre a relação pais-filhos e pais-filhos que não são de sangue as relações familiares que existem e que não são de sangue e neste filme é muito evidente eu não vos posso contar tudo porque se não seria spoilers e terão que ver tudo até ao fim porque realmente é surpreendente e eu gostei muito dessa característica no filme de mostrar-vos que às vezes a nossa família não significa que seja a nossa família de sangue ou aquela família com a qual nós nascemos pode ser alguém que nós gostamos muito e ao qual nos efeiçoemos muito e o amor que este filme emana o amor mesmo que este filme nos mostra é daquelas coisas que eu gostei bastante e que eu recomendo muito a sério estou muito curiosa para ver mais filmes deste realizador e fiquei mesmo muito surpreendida com este filme e recomendo mesmo muito a sério é realmente muito 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 quente este filme mesmo muito quente apesar de ser um filme asiático ou seja que são muito mais frios e muito mais recomendo mesmo muito I Love Dogs não podia não recomendar este filme de animação que foi o meu filme de animação favorito eu ainda não vi o Spider-Man Into the Spider-Verse portanto quando eu vir não sei se vão mudar a minha opinião mas para mim este seria o grande vencedor na categoria de melhor filme de animação falam-nos sobre um país também asiático que decide então banir os animais de animação nomeadamente os cães para uma ilha de lixo e que se transforma então a ilha dos cães e o filho do governador decide então ir atrás do seu cão de estimação que também foi enviado para lá e portanto é um filme diferente é um filme muito bonito é um filme que nos dá uma lição moral também muito interessante e é um filme que eu gostei bastante não só do tema da história mas gostei muito da banda sonora gostei muito da animação eu gosto muito do Wes Anderson o Wes Anderson para mim é um mastermind deste tipo de histórias e de filmes diferentes diferentes na sua essência e eu gostei bastante recomendo muito não posso falar muito porque eu gostei bastante e quando eu gosto muito eu fico um pouco sem palavras para falar mas recomendo mesmo muito a sério este ano é a categoria de filmes de animação sem ser aquele que eu ainda não vi porque também foi o que ganhou e também é um que está bastante bem cotado eu confesso que fica um pouco desaluda com as nomeações acho que há sempre muito mais filmes de animação que são bem produzidos e produzidos mundialmente e cagam por ser esquecidos eu ainda vou falar de outro aqui nesta lista mas para já I Love Dogs é um que eu recomendo muito At Eternity's Gate este só tive uma nomeação se eu não estou enganada melhor ator principal e é um filme lindíssimo não é um filme para toda a gente e este sim é um filme para mim foi um filme muito parado se Roma para mim foi parado mas não foi nada extraordinário este sim este é um filme parado também e me gostou um pouco a ver não sei porque na altura de vista estava bastante cansada mas é um filme muito bonito sobre quem foi também Vincent van Gogh e um pouco daquilo que o levou à sua morte uma das possíveis causas porque acho que ninguém soube efetivamente aquilo que aconteceu e é um filme muito bonito em termos de fotografia em termos de cores que foi aquilo que eu mais gostei do filme foi as suas cores e aqueles pops de cores que o Vincent van Gogh tanto gostava e que foi bastante bem reproduzido neste filme a interpretação do autor principal é brilhante e eu só posso recomendar porque basicamente este é um filme sobre o Vincent van Gogh portanto não há muito mais a dizer sobre a história mas acho que as suas componentes técnicas e aquilo que complementam essas componentes técnicas com a história com a interpretação acho que fazem efetivamente deste filme um ótimo filme e que eu também recomendo e que pode passar um bocadinho ao lado dos Oscars porque não teve grandes nomeações e acaba por ser um filme que não é para as massas portanto recomendo muito que vejam At Eternity's Gate por último vou falar-vos do outro filme de animação que eu também gostei bastante que é também um filme asiático e que é o Mirai gosto que a academia esteja a premiar os filmes asiáticos que é uma área do nosso globo em que a academia raramente vai vai buscar filmes asiáticos não percebo muito bem porquê mas pronto e o Mirai é um filme muito interessante não tendo sido o meu favorito filme de animação é um filme muito muito interessante e que eu gostei bastante de ver basicamente conta-nos a história de uma família que tem um filho e que acaba de engravidar do seu segundo filho e quando o filho nasce o segundo filho nasce o filho mais velho acaba por ficar com bastantes ciúmes dele acaba por não gostar do irmão e acaba então por começar a viver um mundo paralelo ele vai a uma área da casa entra nesse mundo paralelo e acaba por ter contacto com a sua irmã mais velha e acaba por perceber certas coisas e acaba por começar a entender melhor não só a sua irmã o seu pai a sua mãe os seus familiares o seu cão e portanto é uma viagem ele vai fazer uma viagem ao passado e ao futuro e conhecer melhor então os intérpretes da sua vida e é um filme ternurento é um filme querido tem a típica animação anime portanto para quem gostar desse tipo de animação é o típico filme anime mas não é a típica construção histórica anime é uma construção histórica super normal portanto vamos dizer assim e eu gostei bastante é um filme que eu recomendo muito e que espero que mais pessoas vejam porque realmente é um filme muito muito interessante e é isso estes foram então as minhas recomendações dos filmes dos Oscars há muitos mais filmes dos Oscars que eu pedia-vos aqui recomendar estes são alguns dos meus favoritos alguns que eu quero mesmo muito que vocês vejam também eu ainda não vi todos 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 os filmes dos Oscars porque infelizmente eu não consegui ver tudo a tempo dos Oscars inclusivamente as curtas eu quero muito muito ver as curtas que este ano também são muito interessantes e eu estou bastante curiosa e por isso durante os próximos tempos no blog vai haver então um especial Oscars com todas as minhas opiniões dos filmes dos Oscars que não aconteceram antes mas que vão acontecer depois para que vocês também não percam o interesse nos filmes que foram nomeados e para que vocês também possam ter a vossa curiosidade a goçada para continuar a ver então os filmes que foram nomeados e é isso espero que tenham gostado um grande beijinho e vemos então no próximo vídeo tchau